A Ângela deu um jeito de escapar de um compromisso para economizar. Eu saí mais cedo do curso para poder pegar essa fila aqui. Quase todo mundo que passa e vê o preço do etanol a R$ 2,89 e a gasolina a R$ 4,89 para para encher o tanque. Está barato, em compensação dos outros postos. A fila para abastecer em promoção já ocupa dois quarteirões. E o curioso é que dessa vez o motorista não precisa ir até uma rodovia ou até bairros mais distantes para encontrar um bom preço. Esta fila aqui, por exemplo, é para um posto que fica na avenida C231 com a T9, na divisa do Jardim América com o Bueno. E é possível encontrar preços convidativos em outras ruas também de bairros nobres, como a Castelo Branco e também a avenida T2. Quem quiser espera a fila, eu vou esperar. O mercado de combustíveis tem seus preços livres em toda a cadeia de comercialização, desde as refinarias ou usinas, passando pelas distribuidoras e chegando aos postos. E os postos para o consumidor, da mesma forma, têm liberdade para a definição dos valores a serem cobrados. Com isso, existem diferenças entre os preços praticados entre os postos. Dependendo muito da concorrência, de promoções, todos os dias, tem algum posto mudando o seu preço para cima ou para baixo, em função de diversos fatores. Para alguns, aparentemente, não está sendo bom negócio não baixar o preço. A poucos metros do posto com fila para abastecer, tem outro, com o preço do etanol um real mais caro e a gasolina quase 30 centavos acima. E, claro, clientes de menos. Uma diferença que ninguém, em plena consciência, quer pagar. A diferença é muito grande, né? Um real. Muito, muito grande.